Fala galera, bom dia, rapaz que frio, está frio, estamos na primeira cidade de Goiás Quer dizer, primeira cidade na beira da BR, que é Rosário, pelo menos eu não vi outra Não conseguimos chegar, como vocês viram, faltam 320 km para Brasília, estamos saindo agora São 6h30 da manhã, muito frio, a gente está trincando Vamos embora, ai está com o cachecol dela Eita, vamos lá, daqui a pouco a gente está lá O Anderson e o, eita, esqueci de novo o nome deles, eita, desculpa aí homem Estão na próxima cidade, na frente Como eles estavam andando, mas, a gente estava segurando muito eles, por conta do nosso ritmo Eu pedi para eles, dariam uma adiantada, né, ontem E, 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 e a gente ia se encontrando onde a gente ia parando Ai até o almoço a gente se encontrou, eles decolaram e pretendimos encontrar eles novamente Mas, é, eles, aquela parada que a gente deu lá atrás, para descansar Naquela parada ali, eles deram uma adiantada E estão 70 km na nossa frente Se a gente não tivesse parado, talvez a gente estava igual com eles ou na frente Né, mas está de boa Então a gente se encontra com isso Eu acho que eles vão sair um pouco mais tarde do que a gente E acompanha a gente na estrada Beleza? Vamos lá, vamos embora É intenso Finalmente chegamos em Brasília 1.904 km Olha o dado E eu nadia até aqui Não chegamos na cidade ainda, né Vamos direto para o evento Deixar O material de campo A ideia era acampar lá no evento Só o dia no evento, né Aí vamos ficar hoje na casa do tio da Rita Amanhã a gente vai para o evento Quinta-feira a gente parte É, chegamos parece que no evento O material de campo O material de campo O material de campo É, chegamos lá no panor Número Lá, crianças Algo e childhood vão crescer Algo e at Damit A toda nova geração I'ma make mine So you better Go to Take O Qualquer Decentralização Com Data Sim Com A transported We were built to drive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up and high, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to drive, yeah I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Shake it to me with the old plan They know that we're calling it love You got me like oh yeah I think that we've all had enough Shake it to me with the old plan They know that we're calling it love Hey! It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all survive and save it One keeps you up and high, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to drive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up and high, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to drive, yeah I think that we've all had enough Yeah, I think that we've all had enough Shake it to me with the old plan They know that we're calling it love You got me like oh yeah I think that we've all had enough Shake it to me with the old plan Uh! Finally, oh! Chegamos! Pop do mundo! Devagar e sempre no ritmo da Tenerê Mas deu pra chegar, estamos aqui Massa a viagem! Uh! 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 Talk about how it is A... the camper is coming in� prawda It's the explicability room And then we're going to go build theاد Thanks! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.